Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Deixa eu só ajustar aqui. Gente do céu, me perdoem, mas o trânsito hoje estava um caos. Fiquei preso no trânsito, eu vou fazer meia hora live, mas eu sei que vocês estão aqui guerreiros comigo para vender esse bolo de tangerina, que vocês estão ansiosos, que eu sei. Vamos fazer bolo de tangerina, então hoje? Hoje, bolo delicioso, eu amo tangerina, não sei vocês. Lá no sul a gente chama de bergamota, né? Mas tem vários nomes, né? Tem mimosa, quem mais aí? Mexilica, né? Tem um monte de nomes aí, da região que vocês forem vão me contando. Gente, eu fiz uma enquete, todo mundo pirou querendo a receita desse bolo, Então, vamos lá! Vamos para o bolo de tangerina. Deixa eu anotar aqui, bolo, tangerina. Eu estou aqui em nome da Cake Brasil, aqui na Barra Doce, fazendo essa live. Deixa eu só anotar aqui. Cake. Eu vou passar a receita durante a live, gente, mas a live vai ficar salva juntamente com a receita, tá? Pocã, no Mato Grosso. Essa aqui eu comprei com Pocã também. Pocã, Pocã, né? Bolo de... Gente, eu agradeço quem ficou esperando aí. Eu sei que tem gente lá da Austrália para assistir essa live. Uma seguidora minha, maravilhosa, que está longe, longe, longe. Vamos lá, publicar, fixar, fixar, comentário. Gente, vamos começar então. Esse bolo é muito fácil de fazer. Vamos fazer ele juntinho. Deixa eu só pré-aquecer meu forno, que é uma parte importantíssima. E eu vou fazer, gente, em duas versões, tá? Na forma de bolo normal e em formato de tipo bolinho, cupcake, para assar um pouco mais rápido e vocês verem o bolinho pronto até o final da live, tá? Deixa eu só botar aqui o tempo. Quem vai fazer esse bolo? Quem vai me marcar lá para eu ver o que fez? Marcar a barra doce? Ó, tem gente que não gosta de descascar porque fica com aquele cheirão na mão, né? Aí, tem gente que bota luva, bota um saco plástico nas mãos. Eu vou tirar porque eu gosto de cheiro. Ó, vou tirar as cascas, mas quem quiser pode bater com a casca também, tá? Aí fica a critério de vocês. Fica um pouquinho mais forte, fica, mas também não é nada que não dê para comer, tá? Vai ficar um pouquinho mais amarguinho só. O que eu vou fazendo, gente? Eu posso tirar as sementes uma a uma ou já botar tudo no liquidificador. Por quê? Porque eu vou bater e depois eu vou peneirar, tá? Vou coar esse suco aqui. Então, ó, já posso ir botando direto. Só tira um pouquinho dessas fibrinhas aqui, mas pode ir botando direto aqui, tá? É uma delícia o cheiro. Eu também amo. Me lembro a infância, gente. Porque na minha escola tinha muito pé de tangerina, de frutas em si. Então, isso me lembra a infância nos recreios de escola. Aproveitando esse Mestre Maravilhoso, será que ainda vai fazer biscoito com tangerina? Já te mostro como dá. Inclusive, se você for lá na Barra Doce, você sai com biscoito de tangerina hoje ainda, tá? Já mostro. Deixa eu pegar aqui antes que eu esqueça. Vamos mostrar como se faz bolo de tangerina. Será que está aqui? Não está aqui, minha gente. Mas, eu mostro para vocês. Para quem não conhece, até é bom já mostrar. A Decora, que faz parte do grupo da Cake, tem essas essências aqui, ó. Esses extratos, tá? E tem o de tangerina. Eu já fiz biscoito de tangerina, fica divino, tá? Aqui é de cereja e de amora, tá? Mas, tem de tangerina. Tudo da Decora. O que eu vou fazer aqui, ó? Três tangerinas eu vou precisar. Eu uso óleo essencial tangerina com lavanda. Uau! Deve ficar uma delícia. Então, eu estou descascando aqui três tangerinas. Quem aí ama suco de tangerina? Bom dia, amiga! Eu acabei de falar que eu tenho seguidora lá na Austrália. Maravilhosa, tá? São três horas da manhã, lá mais até. E ela está acordadaça aqui. Desculpa o atraso, mas o trânsito de São Paulo me ferrou hoje. Mas estou aqui, ó. Firme e forte. Vamos lá! Descascadas, três tangerinas, tá? Ó, até... Eu vou separar dois gominhos aqui para decorar em cima do bolo, tá? Vou pegar aqui, ó, no meu liquidificador. Tangerina, boa tarde. Se eu sou pequena, sou pom. Bom. Elas são médias, tá? Não precisa ser muito grande nem muito pequena. Se for muito grande, ela pode dar muito líquido e tirar um pouquinho, né? E até desbalancear essa nossa massa. Vamos lá! Ó, aqui é bem rapidinho. Hoje o tangerina não falta nem... É maravilhoso, gente! Só vou pegar uma peneira que eu tinha esquecido. Na verdade, ela está aqui embaixo. Gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Para quem não conhece, a Decora... Já mostrei sim, lá. Eu não tirei as sementes, tá? Porque eu vou peneirar agora. A Decora tem essa peneira maravilhosa aqui, ó. E ela vem com três medidas. Aqui é bem grossa. E essas outras aqui, ó. Uma bem fininha e uma média, tá? Não, não altera não. Inclusive, quem quiser... Ai, que delícia ter pete tangerina em casa. Quem quiser fazer com a casca, pode, tá? Ele vai ficar mais amarguinho, mas não tem problema. Eu vou usar esse mais grosso aqui. Para peneirar o meu suco aqui, tá? Ó, vou botar aqui. Vai ficar salva live sim e com a receita junto, tá, minha gente? A gente promessa para vocês. Aqui, ó. Olha que maravilha. A gente não precisa ficar segurando essa peneira. Ela já vai... Ai, que cheiro maravilhoso. E eu só vou dar uma apertada aqui. Dar uma espremida. Para a gente não perder nada de suco, né, minha gente? Ó, tem todas as sementes aqui. Todo o bagaço que chama, né? As casquinhas dela, tá tudo aqui, ó. Aperta bem para pegar esse suco todo, ó. Olha como sai ainda aqui, ó. Então, até agora, três tangerinas médias, tá? Não precisa ser aquelas enormes. Vamos bater no liquidificador. E... Deixa eu passar aqui para o lado. Para não dar sujeiro aqui. Vamos lá. Batidas no liquidificador, minhas tangerinas, peneiradas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com elas para a batedeira. Para o liquidificador. Batedeira. Então, volto com o suco aqui. Olha que delícia. Tô com vontade de botar um gelinho aqui e tomar esse suco, mas ele não vai acabar lá ainda. Aí não tem bolo. Então, voltei com elas aqui, tá? Com o meu suco. Aqui eu não consigo ver, mas deu... Tá marcando em torno de 350 ml, tá? Agora, minha gente, eu vou bater junto com dois ovos. Ok? E eu sei que vocês vão me perguntar e eu já vou falar para vocês, então. Vamos lá. Vou pegar minha batedeira. Minha balança. Vou botar meu potinho aqui. Zerar ele. E vou pesar aqui, ó. Porque é uma xícara de óleo, tá? Mas eu vou passar aqui, ó. 195 gramas de óleo, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar. Mas para quem não tem balança, é uma xícara. E para quem tem balança, 195 gramas, tá? Dá tranquilo. Dois ovos inteiros. E agora, minha gente, eu vou bater isso aqui e até dar uma engrossada, tá? Vai ficar... Como é que eu vou dizer? Vocês vão ver. Vai virar não um creme, mas vai ficar mais consistente, tá? Nossa, tá um creme aqui, mas não tem noção. Ó, doando. Deixa eu ver aqui, gente. É só um creme aqui. É só um creme aqui. Agora, batida em isso aqui, eu vou colocar o meu açúcar, que são duas... Uma xícara e meia de açúcar. Mas eu vou pesar também para vocês, para ter em peso, em gramas, né? Para vocês saberem certinho. Vamos lá. 315 gramas de açúcar. 315 gramas de açúcar. Vou colocar aqui e vou bater mais um pouco, tá? Depois eu vou passar a receita toda ela de novo para vocês e vai ficar salto nesse palairo, tá? Pronto. Batido tudo aqui, deixa eu tirar daqui. Já vou repetir a receita para vocês. Agora, gente, o que eu vou fazer? Deixa eu pesar aqui também a farinha, para vocês terem certinho, com peso. Eu sei que muita gente não tem balança e muitos têm, né? Então, eu vou passar as duas medidas da receita para vocês. 275 de farinha. 2, 7, 5. Ok? Então, aqui, minha gente, ó. No bol aqui, eu vou colocar a farinha. 275 gramas ou duas xícaras de farinha de trigo. 2 colheres de chá, aproximadamente 12 gramas de fermento em pó. E vou colocar agora esse líquido maravilhoso aqui, ó. Com as tangerinas, né? Os ovos, o óleo e o açúcar. Essa receita é muito fácil, gente. E é deliciosa. E agora que, pelo menos aqui em São Paulo, hoje até está mais ou menos, né? Parece um dia mais de primavera, mas a noite sempre tem que esfriar e de manhã. Então, é uma delícia um bolo desses. Nesses dias, assim, mais friozinhos, né? Já vou repetir a receita para vocês. Essas minhas tangerinas aqui, elas não estão muito, muito laranjas, assim, né? Elas estão um pouquinho mais clarinhas. Tem umas que o suco fica bem laranjão. Se quiser, pode pingar uma gotinha de corante laranja, mas não é necessário, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, gente, eu vou usar essa maravilha aqui da Decora, que é para a cupcake, né? Mas eu vou usar aquelas formas tulipa e vou usar a forma maior também, a assadeira maior, tá? Ambos, quer dizer, a assadeira maior eu untei com o desmoldante da Cake, da Cake Brasil. E os pequenininhos vão direto nas forminhas, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu vou assar nessas menores para vocês verem. E daí, o que sobrar, eu gosto na grande, tá? Eu vou fazer uns quatro pequenininhos aqui, só para a gente tê-los mais rapidinhos, tá? Eu gosto bastante dessas forminhas aqui, as tulipas, que acho que fica tão bonitinho, fica com cara de muffin, né? Vamos lá. Gente, está um perfume aqui, mais um perfume. Não tem como explicar. Ó, a massa fica assim, olha que linda. Perfumadíssima. Pode usar o óleo de tangerina na massa? Pode. Esse aqui, eu estou sem ele aqui, ó, mas a Decora tem toda essa linha, tá? E eles tem o de tangerina, que alguém perguntou para biscoito, fica divino, tá? E pode usar um pouquinho aqui. Mas, assim, ó, dá uma provadinha na massa, porque tangerina tem um sabor bem marcante, né? Talvez nem precise colocar mais, ok? Eu vou pegar aqui, ó, com pegador de sorvete. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para vocês verem. E vou colocar aqui, ó. Eu gosto de medir, assim, nessa aqui, umas duas medidas, já está mais do que bom. Aqui. Aqui ele dá uma crescidinha. E depois o resto eu coloco na minha assadeira. Coloca pouco? Então, em gramas aqui deve dar umas 60 gramas, tá? Mas eu coloco com esse pegador de sorvete, que eu gosto que ele regula melhor e a gente tem uma proporção melhor, né? Vamos lá. Deixa eu passar para cá, né? Para não fazer cacaca. Ó. E... Na de trás aqui. Aqui também, quem quiser fazer um crumble, que crumble nada mais é que a manteiga, açúcar e farinha, né? Faz aquela farofinha e bota aqui em cima. Jesus! Tem um bolinho de tangerina, um crumble de tangerina. Fica divino. Então aqui, minha gente, esses quatro vão para o forno. Deixa eu deixar aqui atrás. E vou colocar aqui na minha... Nas formas da decora, tá, gente? Que eu estou usando. Vou colocar aqui minha massa. Nossa, que massa mais linda, minha gente. Olha isso. E vou assar agora este bolinho. Nossa, para um chazinho da tarde, um chá preto. Um limãozinho dentro, não tem nada melhor. Pronto. Vamos para o forno. Pré-aquecido em 180 graus. 45 minutos para o bolo grande, tá, minha gente? Para os cupcakes, eu vou ficar de olho ali nos 18, 20 minutos, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho do suquinho aqui, que ainda tem das tangerinas. Deixa eu pegar a minha espatulina aqui. Ó, eu ainda vou espremer mais aqui, bolo de tangerina. Ó, eu fixei o comentário, o comentário foi-se embora de novo. Ó, espreme o que der aqui. Desculpa. Ó, vamos espremer aí aqui, que tem suco aqui ainda. Ó, como sai. E a gente vai fazer, meu povo, uma caldinha para colocar em cima desse bolo. O que nada mais é do que açúcar de confeiteiro e o nosso suquinho ali, tá? Ó, vou misturar aqui. O açúcar de confeiteiro pega muita umidade, ele logo fica molinho. Então, sempre cuidar da quantidade de líquido. Ó, aquele pouquinho lá já absorveu aqui, ó. Ó. É a olho, tá, gente? Cláudia! Saudades, Cláudia! Como tá aí no Japão? Gente, eu tô muito chique, né? Eu tenho aluna no Japão, tenho aluna na Austrália, tem seguidor em tudo que é campo. Que felicidade! Tão bom isso! Cláudia! Ano que vem a Cláudia vai estar no Brasil e a gente já tem um jantar combinado, uma cantina. Ó, minha gente, tá? O suco e um pouquinho de açúcar de confeiteiro, tá? Aí, o que que eu vou fazer, tá? Porque eu gosto de sentir... Ufa! Como é que chama? Goulos? Como é que é? Aqui, ó. Eu vou abrir. Lembra que eu separei aquela? Eu vou abrir ela. É os gominhos, né? Ou isso eu vou... Ai, agora me deu um branco. Me ajudem aí. Ó, tiro a semente... E vou... Ó, apertar e o que cair de gominho aqui vai ficar aqui, tá? Porque eu gosto dos pedacinhos dele junto. Deixa eu só tirar essa semente aqui. Ó, quem teve infância, que nunca abriu e abriu assim e foi comendo assim, né? Ó, então separa aqui e deixa cair mesmo os gominhos aqui, tá? Pra quando botar no bolo ficar os pedacinhos mais inteiros. Então aqui a gente já tem um pouquinho mais de suco. Eu vou colocar um pouquinho mais do açúcar de confeiteiro, tá? Ó, é pra ter mesmo os pedacinhos em cima do bolo. Ok? Sumo, é. Mas tentar não apertar muito, tá? Tentar deixar que caia os pedacinhos mais inteiros. Que esse é o tchan do negócio. Deixa eu só passar uma água na minha mão. Ó, então agora aqui ficou mega líquido, né? Porque eu adicionei mais líquido ali. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Gente, quem fizer esse bolo em casa vai ver o que é o cheiro que fica a casa. Fica aquele aroma do bolo assim, ó, sobrevoando a casa. Ó, então aqui ficou bem líquido. Vou botar mais açúcar de confeiteiro. Ok? Vamos lá. A olho, tá, gente? Não precisa medir. Quem quer de novo a receita do bolo, me avisa que eu soletro aí pra vocês ela de novo. Mas a live vai ficar salva com a receita, tá, minha gente? Se quiserem receita do bolo de novo, agora, agora, chuva de coração aqui pro lado. Aí eu falo de novo a receita. Ó, minha gente, só o suco e o açúcar de confeiteiro, tá? Eu não gosto de deixar muito mais grosso que isso. Por quê? Porque quando o bolo sai, ele é ainda quente, eu largo isso em cima, ele vai ficar aquele glacezinho que ele vai secar, depois fica aquele meio esbranquiçado, tá? Querem receita, né? Eu conheço vocês. Ó, eu vou passar em gramas e em xícaras, tá? Que eu pesei aqui agora pra vocês, e aí eu consigo passar nas minhas formas. E lembrando que, ó, eu aceitei parte nessas aqui, tá? Que é da Decora, pra muffin ou cupcake, e parte lá também na assadeira de couro no meio da Decora também, tá? Usei o desmoldante da Cake. E, como eu falei, tem ainda... Por favor, me fale... Já vou falar a receita, gente. Deixa eu ver se não tá por aqui, mas eu acho que não tá, não. Mas é aqui, ó. Deixa eu... Achei outro pra mostrar. Aqui, ó. Esse aqui é o de baunilha da Decora, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vem assim, ó. Rende muito, 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 gente. Por quê? Porque esse aqui... Até vou dar uma cheiradinha aqui. Baunilha é baunilha, né? Nas minhas receitas de biscoito, eu coloco 5 ml, tá? Quantos gramas de massa na forminha do cupcake? Se for a forminha do cupcake, a baixinha, 50 gramas, tá? Ele cresce bem rentezinho. Se for nessa tulipa que eu usei, nessa forminha, eu coloquei 60, mais ou menos, tá? Daí é um pouquinho mais, porque ela é mais alta, ok? Faça esse bolo, que é divino. Então, papel e caneta na mão. Anotem a receita aí. Vou passar ela, mas lembrando, mais uma vez, o like vai ficar salvo com a receita, tá bom? Deixa eu só anotar aqui pra quem entrar. Porque eu não sei, eu tô fixando o comentário. Ele não tá parando. De tangerina. Vou publicar, ó. Fixar comentário. Agora ficou. Yolanda, beijos. Quanto tempo? Yolanda, lá de Fortaleza, minha seguidora de tempo, tá sempre aí também presente. Vamos lá, então. Receitinha. Três tangerinas médias. Agora ficou fixado, né? Três tangerinas médias. Duas opções. Ou coloca sem casca ou com casca. Com casca vai ficar mais amarguinho, tá? Mas tem gente que gosta. Tem gente que não gosta muito doce. A Carla, lá de Passo Fundo. Voltei de Passo Fundo há duas semanas. Tava fantástico o congresso lá. Dreams Candy. Muito, muito, muito bom. Então, vamos lá. Três tangerinas médias. Pode descascar. Separa os domingos e liquidificador, tá? Vai bater essas tangerinas pra sair o suco. Não precisa tirar as sementes, porque na hora que bater a gente vai peneirar, vai coar esse suco. Não vai ter problema nenhum, tá? Vai ficar tudo separadinho. Então, as três tangerinas vai descascar e vai botar no liquidificador e bater, tá? Quem quiser botar um pouquinho de casca junto, sem problema. Aí, depois, vai bater esse suco já coado com uma xícara de óleo, que equivale a 195 gramas, 195 gramas de óleo ou uma xícara, depende do que vocês tiverem aí, com dois ovos, tá? Então, vai bater o suco coado com óleo e dois ovos, tá? Bate bem no liquidificador isso. E depois vai acrescentar uma xícara e meia de açúcar refinado, que é mais ou menos, tá? Deu 315 gramas. Eu pesei aqui. Então, 315 gramas de açúcar refinado, bate junto no liquidificador depois, né? Bate bem, tudo isso. Aí, num bol separado, vai colocar aproximadamente, não, vai colocar 12 gramas de fermento em pó, tá? 12 gramas de fermento em pó. 12, 12. E duas xícaras de farinha de trigo. Quem tiver balança, 275 gramas. Lourdes, eu vou salvar a live e a receita junto, tá? Vai estar digitadinho embaixo da live. É só depois ver juntinho, tá bom? Assim que terminar a live, a gente já posta ela e já coloca a receita embaixo pra vocês. Aí vocês podem acessar lá, aqui, né, o Instagram da Barra Doce, quando quiser pegar essa receita, tá bom? Aí vai misturar a parte líquida com a farinha e o fermento. Sem bater muito, sem misturar muito, porque senão, o que que acontece? Quando bate muito a farinha em bolo, em pão, a gente pode brincar com a farinha. Mas em bolo, o que que acontece? Vocês sabem disso. Desenvolve o glúten e o bolo vira uma borracha, né? Que eu recebo muita gente reclamando dos bolos. Ai, os bolos ficaram pesados. Aí a primeira pergunta, bateu muito? Sim. Não, gente. Não bate muito o bolo, tá? Bolinho bate pouco, só pra misturar, bem de leve. Aí, forno pré-aquecido de 180 graus, tu coloca na assadeira linda da Decora. Ou faz em formato de cupcake ou muffin. Forno, se for o bolo inteiro, 45 minutos aproximadamente. Beijo, Cláudia. E se for cupcakes ou muffins, em torno de 18 a 20 minutos, tá? Depende muito também da potência do forno de vocês. Tem forno que é mais forte, né? Então, tem que cuidar. Se for forno industrial, até nem precisa ser 180 graus. Pode ser uns 160. Tá bom? Gente, vamos ver como é que tá a situação aqui. Foram 10 minutos. Os pequenininhos já estão crescendo, mas ainda vai ficar um tempinho lá dentro. Mais uns 10 minutinhos no mínimo. Quem vai comer bolo? Gente, alguma pergunta? Aí, pra fazer a caldinha, eu peguei um pouquinho de suco, do suco da tangerina, né? Aí, peguei uns dois gominhos, assim, espremi. Eu tirei os pedacinhos, né? Os gominhos lá dentro. E coloquei açúcar de confeiteiro. Olha o olho, tá, gente? Não precisa pesar, porque vocês vão ver a consistência. Vai colocando de pouco em pouco. Oiê! Oi, Adriana! Pra deixar, eu gosto dele mais assim, ó, mais rarinho, tá? Não muito grosso. Por quê? Porque o bolo ainda é quentinho, eu jogo por cima e ele vai... Vou fazer amanhã. Tem loja de bolos caseiros. Os... Osane... Osanete... Ah, eu não entendi. É Osanete, né? Dos Santos. Você mora nos Estados Unidos? Quando fizer esse bolo, já que tem a loja, me conta como foi a saída dele, tá? Vai lá no Instagram e manda um direct pra eu saber, tá bom? Que eu sou curioso com isso, eu gosto de saber. Conta pra mim. Ó, o pessoal dos Estados Unidos ama essas coisas, porque lá é tudo muito industrializado, né? Não tem essas coisas tão saborosas quanto a gente tem. Delícia, vou fazer depois. Ah, é de São Paulo? Olha aí, eu achando que eu já te mandei pros Estados Unidos. Quero ver, hein, quem fizer esse bolo, me marcando, marcando a Barra Doce. Quem for lá na Barra Doce, já compra as assadeiras, as formas maravilhosas que tem lá. Ah, eu amo essa loja. A receita vai... A live vai ficar salva e a receita vai estar abaixo dela, tá? Bom fazer com laranja normal? Aqui é difícil a tangerina. Pode fazer com laranja, tá? Então, assim, ó, Miriam, coloca mais ou menos uns 300ml de suco de laranja, tá? O de laranja, uma delas, se usar umas três, é que laranja tem um pouquinho mais de suco, né? Dependendo da laranja. Coloca um pouquinho de casca junto pra dar um amarguinho a mais, eu gosto. Ana! Ana Lúcia Cândido, amada! Prazer ter você aqui. Quando vier a São Paulo, me avisa, hein? Nosso café tá de pé, hein? Gente, a Ana é maravilhosa, adoro a alegria dela, tá sempre de bem com a vida, sempre sorrindo. Tem que ser assim, né, gente? Problemas todos temos, mas a gente tem que saber sorrir. De nada, Miriam, depois me conta como ficou. Gente, deixa eu pegar já um prato pra botar o bolo, né? Vai demorar um pouquinho. Beijo, Ana! BH, ó, tá cheio de gente de BH aqui. Faz tempo que eu não vou pra BH, tinha que ir dar umas aulas, hein? Gente, eu vou pegar uma luva e um prato, tá? Me aguardem. Tá? Tá? Voltei, voltei, voltei. Vocês acham que esse prato combina com o bolo de tangerina? Acho que sim, né? Perdi alguma coisa. Gente, mas esse bolo é muito gostoso, né? E é legal porque é um bolo que a gente pode fazer ele sazonal, né? Tangerina nem sempre tem o ano todo, né? Alguns lugares até já tem. Pode ser óleo de girassol, óleo de canola, tá? Eu não gosto muito do... Show a barra doce, né, Elisângela? Eu não gosto muito do óleo de soja em bolo, porque eu acho que ele, dependendo do sabor do bolo, ele dá um gostinho meio desagradável. Não sei o que vocês acham. Ó, tô aqui com a minha caldinha. Ó, tá? Ela fica bem... Vem pra BH, vou sim. Eu quero muito ir dar curso aí em BH. Me ache uma escola aí, entro em contato e... Vamos lá. Vamos dar aula em BH. Gente, vamos ser bem sinceros. Eu não vou pra BH desde que eu saí da aviação. Tem 14 anos isso. Faz um tempinho que eu não vou pra BH. Tá na hora de voltar, né? Vergonha. É, minha gente. E o tempo passa tão rápido, né? Quando a gente vê... Voa. Ó, gente. Então, o que eu mostrei pra vocês, ó. Ela tá suja, mas eu não vou conseguir mostrar. Eu usei essa peneira divina aqui da Decora. Tá? O óleo que eu usei hoje foi de girassol. Tá? Ó. Essa peneira maravilhosa que eu usei na live. Ela tem três tamanhos de... Pra peneirar, né? Ela é boa porque tu pode segurar ou ela encaixa no bolo e consegue... Não precisa nem usar a mão. Você tá fazendo outra coisa, né? E usei essas maravilhas aqui também, tá? Que eu uso pra várias coisas. Eu uso até pra fazer uns brownezinhos em formatinho de bolo, cupcake, muffin, os muffins com frango em cima. Fica adivinho. Maravilha. Maria Chocolate, um bom lugar pra você dar aulas aqui. Ó, interessante. Depois me manda lá no meu direct. Vamos marcar umas aulas aí em BH? Tô louco pra ir. Aula de bolo, bolo caseiro, aula de doce fino, brigadeiro, biscoito. Dá pra fazer muita aula, muita coisa. Agora que tá voltando, né? Vamos nos jogar nas aulas. Assim, o online é legal, mas... Ah, e presencial não tem, né? Sei lá, não sei explicar. Mas eu sou... Eu dou aula online, né? Inclusive, a Cláudia que tava aqui, a minha aluna, dou online. Fez aula particular online lá no Japão. Recife, faz muito tempo que eu não vou. Mas o presencial, né? Tem aquela coisa, né? Maria Chocolate, tudo de bom. Ó, o João Neto também falou, ó. Então, ó, vamos marcar a aula lá. O que vocês acham? Vamos, já vamos fazer uns contatos aí. Já tenho dois alunos lá de BH. O que vocês acham? Vou botar uma luz a mais aqui. Vamos demais, vai. Eu quero pão de queijo. Pão de queijo com brigadeiro. Quem já comeu pão de queijo com brigadeiro? Inclusive, a gente podia marcar uma live um dia de fazer receita de pão de queijo com brigadeiro. Rechear com brigadeiro. Gente, é divino. Divino. Quando me falaram a primeira vez, isso que o meu irmão fez há muitos anos atrás. E era aquele pão de queijo bem caseiro, com polvilho azedo, polvilho doce, sabe? Que vai, mas era... Não é pão de queijo aquele mais maçudinho que a gente compra congelado no Mercado e Aça. É um que ele fica mais... Como é que eu vou explicar? Ele fica diferente, ele cresce mais tipo bolinho. Não sei se vocês vão me entender. E daí, ele recheava com brigadeiro. Gente, fica divino. Dá pra rechear com doce de leite também. Mas é que eu não sou muito fã de doce de leite, mas um brigadeirinho. Até um brigadeiro um pouquinho mais amargo, gente do céu. Pão de queijo com doce de leite, né, Ana? Mas com brigadeiro fica divino. Eu vou pedir pro meu irmão se ele ainda tem essa receita. E vou fazer uma live pra vocês. O que vocês acham? Combinado? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Uau, que coisa linda! Hum, os pequenininhos já estavam quase. Pão de queijo com doce de leite, né, Adriano? Você devia ser preso. Tortura a gente com essas delícias. Gente, mas eu vou pedir pro meu irmão achar essa receita. Ela fica tipo... Eu não sei como é que eu vou explicar, mas é aquele pão de queijo diferente. Não é aquele mais maçudinho. Ele fica mais... Ele infla mais, fica mais louco, sabe? A minha receita de pão de queijo, né, Yolanda? Só que esse pão de queijo que eu tô falando que meu irmão fazia, ele é um pouco diferente dessa receita que eu já fiz live. O mercado central de BH, eu já fui... É que eu fui começar de voo e a gente fazia voo pra lá. Eu ia muito pra comprar queijo, comprava um monte de coisa lá. Mas fazem 14 anos que eu não vou pra BH. Tempinho, né? Fica uma delícia com brigadeiro. É maravilhoso. Aí eu até posso repetir essa live do pão de queijo. Esse que a Yolanda falou. Que ele é o maçudinho. Aquele que a gente pode congelar e ir assando quando quer. E também posso fazer... Eu vou ver pro meu irmão se ele acha essa receita aí desse pão de queijo. Pra gente fazer numa live com brigadeiro. Fica, ó... Maravilha. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Que eu acho que os meus pequenos já estão quase, quase. Eles estão prontos, na verdade. Deu 20 minutinhos. Sabe dizer por que meu caseirinho cresce no forno e quando sai dá uma baixada no meio, não chega a afundar? Pode ser o choque de temperatura. Às vezes acontece. Quando tira do forno ele tá muito quente e quando dá aquele choque fora ele dá uma baixadinha, tá? Ele não chega a ficar cru no meio. Que também pode ser isso. Ele pode estar cru ou o teu forno tá numa temperatura muito alta. Daí ele cresce e depois ele dá aquela caidinha. Gente, eu vou tirar aqui os pequenos. O grande já vai ficar mais tempo. Mas olha aqui, gente. Que maravilha. Deixa eu pegar eles pra cá. Olha que lindinhos. Deixa eu baixar aqui. A Naita aí também. Olha que delícia. Olha que lindinhos. Ó, tá bem quente. Deixa eu botar aqui. Eu não gosto de nada quente na minha mão. Mas olha que lindinho. Adoro aqueles memes, né? Das manhã botando o dedo no óleo pra ver se tá quente, abrindo o forno. Eu não gosto. Eu tenho pânico de coisa muito quente na minha mão. Vocês nunca vão me ver com coisas quentes. Ó, gente. Aqui a minha caldinha, aquela que eu falei. Aqui tá os pedacinhos de tangerina. Eu vou largar um pouquinho aqui em cima. Enquanto ele tá quentinho ainda. Tá? Porque daí ele dá uma espalhada e ele até o bolo dá uma sugadinha. Ih, minha gente. Eu voltei aqui, né? Hoje a Alice, que é a minha seguidora, que tem todas as lives, já me avisou que não ia poder estar na live. Porque ela sempre brinca que eu faço a tortura no final da live. Então hoje ela vai ver a minha tortura só mais tarde, quando assistir. Mas tô, Alice. Tortura de sempre está aí, ó. Ah, que delícia. Jesus. Eu tô salivando aqui. É sério mesmo. Ó, já olhou pra estangerina. Ó, viu só? Não deixa de fazer esse bolo, Nike, porque ele é delicioso. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Vamos lá. Vamos de tortura. Deixa eu botar pro lado. Vou pegar esse aqui, que ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. E vamos lá. Eu gosto dessa forminha também, gente, por causa disso. Abriu. Já tá prontinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá mega quente. Mas vamos lá. Tem uma colherinha aqui. Vamos de tortura? Hum. Tá muito bom. Como eu falei, gente, quem quiser um bolinho mais amarguinho, coloca uma casta de uma só. E, Nai? Já vi que vai ter visita. Hein, Yolanda? Vai bater lá na casa da Nai depois? Comer um bolinho de estangerina? Gente, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Olha a maciez desse bolo. Ele parece um bolinho de milho, olhando de longe, né? Ó. Olha isso. É uma esponjinha. Literalmente. Ana, vem tomar um cafezinho comigo e comer bolinho. Ana, pelo amor de Deus, quando vier e a gente for se encontrar pra tomar um café, me avisa pra eu preparar um bolinho pra gente, tá? 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 Sim, eu sei que ela é tua filha, Yolanda. Vai na casa da filha lá, né? Finge que vai ver o neto, né? Gente, eu vou comer o bolo inteiro. Mas olha a fofura desse bolo, ó. Hum. Ele é muito leve. Ó, essa aqui eu até poderia ter posto a casca junto, porque essa tangerina, ela tá um pouquinho fraquinha. Mas mesmo assim, ele tá divino. Nossa, eu tava querendo um bolinho. Você sabe que eu ainda não almocei, né? Esse aqui tá sendo meu almoço. Na correria. Gente, tá uma delícia mesmo. Vocês não têm ideia. Tô até raspando aqui, ó. Que delícia. Então, minha gente. Mais uma live pra vocês. Com um bolinho de tangerina, que foi prometido. Se fizer numa forma de buraco no meio, qual seria o diâmetro? A mesma que eu usei aqui, tá? A da Decora, ela não tem 24. Ela tem uns 21, 22. Ela é um pouquinho menorzinha. Mas, tranquilamente, dá nela, tá? Sem problemas. Ou na que você tiver aí. Mas, quase na Arabarra Doce, compra uma da Decora, que vocês vão ver que maravilha que é. Tá? E, pra fazer os muffins, né? Os menorzinhos aqui, eu usei essa aqui, tá? Usei a peneira maravilhosa também, com água e suco. E é isso, minha gente. Delícia. A live vai ficar salva. Eu já vou lá botar a receita pra vocês, ok? E até a próxima live, minha gente. Beijos. Um bom resto de semana. E quem fizer esse bolinho de tangerina, me marca lá, que eu quero ver o resultado. Tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, minha gente. Beijo. E eu vou tirar foto do grande, assim que ele ficar pronto. E posto pra vocês verem. Combinado? Fica muito fofinho. Beijo, beijo.